É lá! Já estás a criar o mood. Sim, portanto, eu devo confessar que eu tenho algum problema com filmes de terror. E porquê? Eu adoro, eu adoro. Eu adoro. São filmes de terror. Eu adoro. E quanto mais terror, melhor. Mas não gosto daqueles de tortura, a matar pessoas. Não, para mim tudo. Tudo que venha. Não, gosto daqueles assim, tipo, esta profecia das sombras. Peraí, peraí. Bom, ó Diogo Morgado, bom dia. Ela já está a arrosinar. Ela já está a arrosinar. Não entrar na comercial arrosinar. Bom dia. Estás bom? Olá, Diogo. Bom dia. Bom dia, Diogo. Tens medo de filmes de terror, Pedro. Tens, de facto, tens. Estás a ver o Diogo? Ou não, Pedro? Não, é só a voz. É só a voz. É porque senão eu estaria verde já nessa altura. O quê? Eu estou aqui num hotel em Arcos de Valdevez que eu tenho sempre medo de ligar qualquer coisa e ficar sem rede. Não mexes. Não faças nada. Mas está bom. Já cá estou. Já cá estou. Já cá estou. Oh Diogo, mas este filme é assim tão assustador? Epá, isso agora depende do grau de sensibilidade de cada um. Vá lá a ver. De um a dez. Vá lá a ver. Para os mais sensíveis eu diria que isto é um bom oito. Boa. Ok, ok. Boa. Para aqueles que já estão um bocadinho mais batidos dentro do género. Tipo o Durão Macro. Epá, sim, sim, sim. Uma pessoa muito batida neste tempo. Eu diria que é um seis, Fábio. Um seis. Mas olha, Diogo, deixa-me só dizer, posso ser só geek durante breves instantes e depois este filme reveste-se aqui de alguma importância também porque foi produzido por um dos meus heróis que é o Sam Raimi. O homem que fez o Evil Dead e o facto de eu agora estar a um grau de esperação do Sam Raimi, Diogo, deixa-me muito feliz. Foi também o homem que fez o Homem-Aranha, o Homem-Aranha 1, 2 e 3. Sim, só. Exatamente, o primeiro remake do Super Parts é o Doutor Estranho. É verdade, o Doutor Ranha. E vai ser incrível. E vai ser incrível. Eu estava com o Sam Raimi, estava com o Sam Raimi, mas assim, se por aventura precisarem assim de um tipo que passa lá atrás no Doutor Estranho, eu tenho todo. É isso, é isso. É um tipo que perde o nível. Não. Um tipo que vai segurar lá a capa do... Claro, claro. Com certeza você usa sim, Sam. Mas tudo isto vai dizer que o Sam Raimi é um grande mestre do cinema de terror e de fantástico. E além disso, contra-se naste com o Carrie Eloise, que é um mito da Princesa Prometida, outro filme incrível dos anos 80. E pronto. E também não se põe o Robin dos Boscos de Heróis e Meios em Colange. Exatamente, Heróis em Colange. Sem esquecer que entrou também no primeiro só. O primeiro só é com ele. Exatamente, em Drácula. Era o tipo que cortava o dito, pronto, lá o final. O primeiro só ainda era com o Jorge Palma. Mas aqui é que está aí. Só. Bravo. Claro, peço bravo. Olha, nós já dissemos o nome do filme que vai estrear amanhã. O nome chama-se Santuário de Sombras. Fala-nos sobre este filme, Diogo. Olha, o filme basicamente é a história de um escritor já em fim de carreira, que é o Jeffrey D. Morgan, muito aclamado pelo seu papel agora mais recentemente do Walking Dead, o Negan. E ele é o protagonista da história e basicamente é um escritor assim em fim de carreira que está procurando aquela história que veio pô-lo novamente na riba alta. Escritor, digo eu, de artigos de jornal, de revistas, etc. Um jornalista em fim de carreira, quero dizer. E, entretanto, cruza-se com uma história de um velarejo em que se diz que é uma rapariga, uma jovem, que faz assim, que tem uns poderes sobrenaturais. E ele exagera um bocadinho essa história, a história acaba por ficar mundial e é conhecido e chega até o Vaticano e é nessa altura que eles enviam um especialista para desprovar aquilo que é aclamado como sendo a rapariga a fazer milagres. E essa personagem sou eu, eu chego enviado do Vaticano, é um técnico, eu não sabia que existia, mas há de facto o Vaticano tem uma equipa de malta especialmente muito evoluída no campo técnico e das novas tecnologias, descobre colunas presas em árvores. Malta que se organiza para fazer burdas em pequenas vilas fazendo falsos milagres. E então a minha personagem entra na história logo no início com o objetivo de desprovar aquilo que está a ser aclamado e é aí que depois muda-se um bocado a figura porque de facto o que está a acontecer é sobrenatural, só não é, vai lá ver, positivo e do bem. Ó, Diogo, mas depois de ser Jesus para técnico do Vaticano parece quase de uma despromissão, não é? É, eu fui malatamente despromovido, aliás eu, pronto, tive quase para não aceitar, sabes? Tu agora só devias aceitar acima de Jesus. Também acho. Não é para fazer de Deus? Eu agora sou de barbas em cima de uma nuvem. Exatamente, exatamente, que é exatamente a minha imagem de Deus, é de barbas em cima de uma nuvem, claro. Disseram-me que as filmagens, às tantas, por causa da pandemia tiveram que ser interrompidas e tu tiveste filmar... Foi, foi, faltavam duas semanas para acabar o filme quando se deu justamente a pandemia e isto era uma sexta-feira, não se sabe, estava como qualquer português a fazer as suas companhias para o fim de semana, vá, e o produtor liga-me a dizer, olha, desce, e eu desci e ele disse, olha, tens duas horas para ir para Portugal porque nós vamos cancelar o filme, faltava duas semanas para terminar a rodagem e cheguei a Portugal e uma semana depois chegaram às fronteiras, portanto isto foi mesmo... Está só isso para ser um filme, duas horas para ir para Portugal e estou a correr... Não, se eu te contar que eu fiz compras para o fim de semana, porque já na altura aconselhavam as pessoas, como andava, as coisas estavam a tomar proporções consideráveis, eles disseram, apara, durante o fim de semana, por favor, não saiam dos quartos, portanto eu como bom português comprei a minha comidinha para o fim de semana. O produtor que me chama para ir à recepção do hotel e me diz isto, a minha preocupação é, eu tenho um vigorífico cheio de comida. E agora, e agora? Então subi, subi e tinha uma empregada latina, Consuelo, e eu disse assim, olha, venha cá, venha cá, e a senhora nem falava bem inglês, eu disse, venha cá, venha cá, e comecei a pôr comida que tinha no frigorífico num saco e a dar-lhe, e a senhora estava num misto entre, obrigado, e este gajo tem alguém morto na banheira, este gajo vai fugir, este gajo o paio, e pronto. E depois como é que filmaste o resto das cenas? O que faltava? Depois, eles, pá pá, eu vou ter que dizer, reescreveram algumas coisas, ok? Reescreveram algumas que tiveram que adaptar, porque havia coisas que havia, que eram na rua e tudo mais, e tiveram que ser readaptadas e reescritas, e depois uma equipa da Escócia foi destacada para todos os atores para filmar as partes em separado, e depois juntaram tudo e acabou-se o filme desta manhã. Olha, deixa só, e está-se a perder a ligação, mas deixa só um convite aos nossos ouvintes para verem o filme que estreia amanhã. Bom, o que é que eu posso dizer? Os amantes do género de terror e afins, ou mesmo só de uma boa história, têm à manhã a oportunidade de voltar às salas de cinema, com toda a segurança que as salas estão a proporcionar, para voltar à caixa do sonho, àquela experiência que só o cinema pode proporcionar, e portanto um bom filme, onde por acaso também está lá um Tuga a fazer o melhor que pode e que ele sabe, e portanto desfrutem deste regresso ao cinema, que se espera que seja, que volte em força, dentro daquilo que a segurança permite. Mais nada, muito bem. Bom, ouvi dizer que estás muito bem neste filme, parabéns Diogo. Obrigado, obriga-lhes. E foi muito bom ouvir a tua voz. Ó Diogo, antes de desembora, eu encontrei aqui uma crítica ao filme, de um espectador, de um cibernauta. Antes de mais, há que dizer que o nome é Ra. Apenas. Ok, ele assina como Ra, ok? E agora queria só que respondesse rapidamente, porque é só uma frase o que ele escreve. Posso dizer, Diogo? Pá, força. Então, ok, agora queria que respondesse ao Ra. O que ele diz é, não gostei, tem Jesus pegando fogo, absurdo. Queres responder ao Ra? Eu nem preciso de responder. Não, posso, posso, posso. O que ele quer dizer, o que ele quer dizer é que há um hot Jesus no filme. Ah, não, é isso, é isso, claro. Ah, pera, 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 pera. Diogo, Diogo, eu disse que... Exato, tens de fazer um update. A intuação foi errada, a intuação foi errada, não é? Tem Jesus pegando fogo, é? Tem Jesus pegando fogo. Está a melhorar-se. Isso tem Jesus pegando fogo, é? Diogo, um grande abraço. Beijinho, estamos convencidos, não é? Um abraço, Diogo. Muito obrigado. Um abraço forte. Um abraço. Volte ao cinema e é seguro, ok? Vamos aí. É isso, vamos embora, é recomeçar. Diogo Morgado não é protagonista, mas entra no filme, no Santuário das Sombras, vem do Vaticano para resolver o problema, ou para perceber que problema é que se trata. Eu crimejei com esta mensagem lida de baixo para a meia. Isto foi maravilhoso. Isto é terror, não é? Não gostei, tem Jesus pegando fogo. Olha, eu que não sou nada de filmes de terror, fiquei com muita vontade de ver. Eu adoro, é terror sobrenatural. Ah, sim. Entretanto, a nossa produtora Mariana está a sor, porque ela trocou algumas mensagens com o Diogo. Com o Diogo, está, está, está. Eu estou a falar com o Diogo. Ela que nem era crente. Mas sabem que nós temos que louvar muito a presença dos portugueses em filmes de Hollywood, porque temos agora o Diogo e em breve vamos ter a Daniel Melchior no The Suicide Squad. É verdade. Que bom. Que é um filme muito, muito promissor. É que não é fácil, não é? Aquilo que eu proponho é, malta vai ao cinema e assim que aparecer alguém de Portugal, começa o cinema todo. Portugal! 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 Mas é um desassossego, porque, penso que num caso como no outro, eles aparecem muito no filme. Não, acho que não pode ser um desassossego. Pois, vai, ok, então. Não faça isso. Pois é. Mas será, da primeira vez que aparecem pode-se fazer só, uuuh! Mas é melhor isso ou mastigar as pipocas de bocadela? Não, e se for antes do filme começar? Sim. Eu vou ficar tão feliz quando voltar ao cinema que eu vou gritar Portugal. Saudades. Saudades.